É campanha, o Gombatu, que é o presidente de Jardim, sapona, é justiceira A vila porteira vai, Gombatu, vai, Gombatu, é Gombatu, é Gombatu É Gombatu, 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 quem grita bate palmas É final e para, acabou Ele parou, ele fez a vez dele, que tem hora Levou a semana fechada o Gombatu velho, fez cada montada nesse odeio Do lado da caixadeira, lembrou, eu vou no comissão a respeito e vou buscar esse prêmio Ali ó, agrediu, quase que puxou de lado, retomou o arreio e faz uma suma lotaria E essa vai ficar a toda a comissão do Rodrigo Taborense Meus amigos, lá de Joaquim Tabor no Paraná